Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o seu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios Riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou Quando a minha força se esgotar O seu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar é em meias tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando Te adorar é o que sustenta-me De pé eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar é em meias tentações É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã De cuidar Eu posso não traveler